Angola passa agora a contar com mais uma nova plataforma econômica voltada para a dinamização da atividade empresarial. Trata-se da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Argentina, que realizou a eleição dos membros da Comissão Instaladora nesta quarta-feira no Centro de Formação de Jornalistas Cefajor, em Luanda. Em declarações à imprensa, o porta-voz da Assembleia, José F. dos Santos, disse que o objetivo da criação do órgão passa pela promoção de oportunidades de investimento e de cooperação econômica e comercial entre os dois países. Aquilo que Angola tem no setor petrolífero, de bom petrolífero, é aquilo que a Argentina tem no setor agroindustrial. É preciso nós percebermos isso. E depois de um estudo minucioso, pelo menos a Câmara percebeu que se com o alinhamento quer também, de alguma forma, político que Angola está a viver, que é o quadro da diversificação econômica, que é a nova realidade. Portanto, mudarmos o paradigma, deixamos de depender do setor petrolífero e passamos a incursionar mais para o setor agroindustrial. E podemos encontrar aqui novos parceiros. E a Argentina certamente pode ser um destes parceiros, porque, para percebermos, é que quando a economia, quando o primeiro setor do campo, da agroindústria argentina, está bom, a economia argentina também cresce. Ou seja, quando Angola, temos um petróleo em condições, a economia angolana também cresce. Então, se nós fizermos aqui um intercâmbio de sinergias, claramente os dois países saem a ganhar. José dos Santos acrescentou que o projeto ajudará a equilibrar os números nos processos de importação e exportação, uma vez que atualmente Angola gasta cerca de 160 milhões de dólares em importações para a Argentina e arrecada em média 110 mil dólares em exportações para o mesmo país. Do ponto de vista da importação, nós estamos a falar de um valor de 160 milhões de dólares. Ou seja, aquilo que nós exportamos, ou importamos, perdão, desde a Argentina para Angola. E depois, do ponto de vista da importação, de exportação, nós exportamos muito pouco. É um valor praticamente ilusório a nível comercial, que são 110 mil dólares. Portanto, é esta diferença que a Câmara, estrategicamente, percebeu e, de alguma forma, quer, como plataforma comercial, dar a conhecer aos angolanos, no geral, aos empresários, sobre a necessidade de estes dois países, a nível comercial, pelo menos incrementarem as suas relações nos mais variadíssimos domínios. O ato de apresentação da Comissão Instaladora, integrada pelos engenheiros Agílio Campos e Santiago Sobrinho Silva Neto, respectivamente presidente e vice-presidente da plataforma, foi prestigiado pelo embaixador de Angola na Argentina, Fidelino Peliganga, que participou online pelo consul-geral da Embaixada de Argentina em Angola, Carlos Martínez, em representação do embaixador daquele país em Angola. Legenda Adriana Zanotto